E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal do LaTec Possivelmente você ainda não saiba, mas tem alguns gestos escondidos da One UI 5.0, o Android 13 No seu Galaxy S20 FE, que eu vou te mostrar agora, só pega a vinheta Se você não sabia desses gestos escondidos na interface da Samsung E acabou descobrindo através desse vídeo, então deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Eu vou fazer uma pegada aqui diferente, certo galera? Como eu já fiz em outro vídeo Essa pegada diferente do vídeo, ela é meio que forçada porque eu só estou com o Galaxy S20 FE aqui Para gravar os vídeos do canal, para quem não sabe, eu tive problemas com o S23, aparelho que eu fiz a aquisição Mas está um problema muito grande, se você quiser saber que problema é esse, eu vou deixar no final aqui desse vídeo Para você poder conferir Então vamos lá, vou apresentar logo agora para vocês que gestos escondidos são esses Aqui nas configurações, vem até aqui em recursos avançados E aqui em labs, pronto, o segredo está aqui Você vai deixar ativado todas essas opções, porque a primeira opção Multicanelas para todos os apps Permite que todos os aplicativos sejam abertos na exibição pop-up ou tela dividida Inclusive os aplicativos que não foram projetados para esse layout Tela cheia na exibição em tela dividida Aqui é para ele não ficar tomando aquele espaço com a barra, quando você está na tela dividida E os gestos que eu falei para vocês, que são os melhores, são esses Deslizar para pop-up e deslizar para tela dividida Pronto, ativou tudo, o negócio é o seguinte Aqui em deslizar para exibir pop-up Simplesmente você vai fazer isso aqui Desliza daqui para cá, olha só E aí você já tem o aplicativo no formato pop-up Massa, não é isso aqui Vou clicar aqui para voltar Deixar um pouco mais para cá Show de bola Ou clicando aqui eu posso colocar de volta no modo tela cheia E aqui galera, para vocês colocarem os aplicativos divididos Sem ter que fazer esse processo aqui De clicar, arrastar Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, configurações Clicar, aí você arrasta para cá para ficar na janela dividida Ou aqui para ficar em pop-up Certo, vou voltar aqui para o tamanho de tela normal E você simplesmente tem que fazer esse gesto aqui Clica com os dois dedos aqui De baixo e arrasta para cima Pronto, agora é só escolher o segundo aplicativo Nesse caso meu segundo aplicativo pode ser aqui, por exemplo O YouTube Studio É possível que o app não funcione com a tela dividida Isso daqui simplesmente que eu fiz foi forçar Vocês viram que eu forcei aqui Para que eu pudesse usar esses dois aqui E aí, você já conhecia esses gestos que eu apresentei agora há pouco para vocês? Me conta aqui no campo de comentários que eu quero saber Me segue no Insta, roupa vilatec Por lá você tem novidades do canal Primeira Mão Pode me fazer uma pergunta que eu te respondo mais rápido que eu puder Para economizar essas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fique com Deus e até o próximo vídeo Falou!